Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade, às estupidezas e ao coronavírus. Alegrias! Adiamento das eleições municipais de 2020 para 2022. O que é isso? Hum, não está me cheirando bem. Minhas amigas e meus amigos, como diria o poeta, de repente, não mais que de repente, vindo lá das profundezas do ocaso, do anonimato, do desprezo a que foi relegado pela opinião pública, o deputado Aécio Neves surge com a proposta de uma PEC, de um projeto de lei, propondo o cancelamento e o adiamento das eleições municipais para 2022. O que é isso? Ele é bonzinho? Ele está pensando de que não pode haver aglomerações, de que é impossível fazer uma campanha em tão pouco tempo, com pandemia rolando? Não, não, não se trata de nada disso. Essa proposta de adiamento das eleições tem a ver com a quebra de popularidade que a direita encontrou no país. A onda bolsonarista está passando. Fica o reduto, o chamado núcleo duro dos bolsonaristas. O próprio Bolsonaro não conseguiu emplacar o partido dele para as eleições municipais deste ano. Na verdade, a posição de Bolsonaro antipopular com relação ao coronavírus, levou ele a uma queda de popularidade e arrastou a direita com ele. E o PSDB é a direita. E Aécio Neves é o prócer da direita, o porta-voz da direita neste momento. Eles têm medo, na verdade, medo das eleições acontecerem este ano e eles não conseguirem eleger o número de prefeitos e vereadores que esperavam eleger nos municípios. Com a queda de popularidade, com o povo abrindo o olho e percebendo o governo antipopular, as manobras do Tucanato, eles podem tomar uma sova nas eleições municipais. Então querem ganhar mais dois anos. Acham que nos próximos dois anos conseguirão consertar, reverter a situação de caos, em que o projeto Paulo Guedes e o coronavírus juntos mergulharam o país. Estão redondamente enganados. Essa situação não se conserta nos próximos dois anos. Ao contrário, piora. Porque mal começou ainda a pandemia no Brasil. E mal começou ainda a grande crise econômica de depressão que o Brasil passará. Não é nem recessão, é depressão. É abaixo de zero o PIB deste ano. Não é à toa que o Donald Trump, o patrão do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, já está propondo que daqui a uma semana todo mundo volte ao trabalho porque a economia não pode quebrar. E no Brasil, o que vão fazer? Eu tenho visto imagens de aglomerações em filas de ônibus, filas de metrô, ônibus lotados. A pandemia se espalhando numa proporção de que daqui a 14 dias vai explodir terrivelmente no Brasil. Porque a coisa é séria, é muito séria. E estas aves tucanas da direita vêm cantar o papo de adiar as eleições municipais. Não faz sentido. Que se prorrogue, por exemplo, para novembro ou para dezembro deste ano. Tudo bem, até concordo. Mas adiar por dois anos, cancelar por dois anos as eleições municipais, é uma manobra que está tentando ser feita bem na cara do eleitorado brasileiro. A gente tem que combater isso. Não podemos aceitar o adiamento e o cancelamento das eleições municipais. Faz parte de um projeto da direita de tentar recuperar o espaço que vem perdendo nas últimas semanas. Sobretudo, com o nítido panelaço. Sete dias de panelaço. É por isso que eu digo a vocês, ninguém solta a panela de ninguém. Um abraço!